Acordo me sentindo como um rockstar Levanto já de óculos, vestido e all-star Só penso em ir pra rua sem me preocupar com Que horas vou voltar, se é que vou voltar Muita gente olhando para mim Como se fosse alguém de outro planeta Lá no fundo elas queriam ser Um pouco mais como eu Se é que não são A noite tá pra começar Esqueça as horas, elas não me importam mais E vamos logo ao que interessa Comigo, baby, daqui pra frente eu vou se jogar Eu aumento o som e me deixa dançar Só vou sair daqui quando o DJ parar Cada vez melhor Esquece amanhã Não pense mais em nada Levanta a mão E se você quer mais Faz barulho, aê Pra festa não parar Então apaga a luz Embora ninguém vai Até o sol chegar Não aguento mais todo mundo Dizendo que pra ser alguém na vida Tem que mudar seu jeito Faça aquilo, limpe isso Pare com esse blá, blá, blá Quer saber, fui Vê se me deixa Muita gente olhando para mim Como se fosse alguém de outro planeta Lá no fundo elas queriam ser Um pouco mais como eu Se é que não são A noite tá pra começar Esqueça as horas, elas não me importam mais E vamos logo ao que interessa Comigo, baby, daqui pra frente eu vou se jogar Eu aumento o som e me deixa dançar Só vou sair daqui quando o DJ parar Cada vez melhor Esquece amanhã Não pense mais em nada O meu jeito de ser te conquistou Você podia vir comigo Então esquece tudo Deixa o som te levar Deixa o som te levar E daqui pra frente é só se jogar